Game, vamos lá! Fala galera, Storm na área e no nosso vídeo de Cavaleiros do Zodíaco de hoje temos Fenrir de Heliote vs Bado de Alcor, uma luta entre guerreiros deuses, impedido da Valdileia. Bado de Alcor, da Estrela Zeta. Meus únicos companheiros são os lobos! Vou escrever meu nome na história dos guerreiros deuses. Lutem! Toma isso! Nem pensado? Que fantástico! Nem pensado? Nem pensado? Fora, seu! Nem pensado? Toma isso! Eu vou cortar sua garganta! Golpe do Lobo Imortal! Não subestime os Lobos do Norte, devoradores de homens! Como é patético! Fora seu! Toma isso! Garras do Thingri das Sombras! Vou te mandar para o inferno! Moncalde! Vencedor! Ainda chama a si mesmo de guerreiro deus, isso é tudo o que você pode? Antes de tudo, obrigado por assistir, deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreva e ative as notificações para não ficar de fora dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir, forte abraço, até mais! Tchau! Tchau!